Contrariando o pai, ou melhor, o treinador que não é adepto a coletivo, o filho, ou melhor, o auxiliar técnico Edson Júnior, trabalhou coletivamente. Isso o prendeu na escalação. O garoto Claudio Alaxi foi o titular na lateral direita. Ganhou inclusive atenção especial, principalmente nas bolas paradas. Claudio Alaxi atuou os 60 minutos e ganhou aval dos companheiros. Várias partidas como titular também, então acho que tem o apoio não só meu, mas do grupo todo, tem o apoio do treinador. Então o Júnior vem colocando ele nos treinamentos que o Júnior vem fazendo aí, e ele vem bem. Então acho que se depender da gente, ele vai jogar e vai ter todo o nosso apoio. TT também ganhou sua oportunidade. Em um meio campo formado com apenas três jogadores, atuou ao lado de Mael e Dadá. Rocine jogou no time reserva. TT é um jogador que tem um futuro muito grande aí no futebol, e a gente espera em Deus que ele possa entrar bem, em tranquilidade e fazer o que ele vem apresentando nos trabalhos aí nos treinamentos. Zeziel não treinou no coletivo, fez apenas trabalho de reforço muscular com o fisioterapeuta Zé Carlos. Nada que preocupe. O ataque atuou com três atacantes, Balão, Zé Augusto e Reinaldo. Reinaldo que foi substituído por Zé Carlos no segundo tempo do coletivo. Nesta nova experiência, três jogadores no ataque. Dependendo de jogar com três, dois, né, o importante é encaixar o esquema, né, se for para jogar com três, com um. O importante é que o time esteja compacto, né, no meio defesa, meio ataque, para que consiga os gols. Mas é claro que jogando com dois, três atacantes é melhor, porque o Baissandu tem jogadores aí que tem vários gols no campeonato e pode decidir as partidas. Fim de coletivo, um trabalho de finalização com os atacantes. E veio a palavra final. O time que atuou como titular no treinamento não será o mesmo que enfrenta os amigos do Charles Guerreiro, hoje às nove da manhã aqui na Curuzu. Um jogo filantrópico. A entrada será um quilo de alimento não perecível. E já o comando do técnico Edson Gaúcho. A nossa missão nessa terra é sempre ajudar o próximo. E em relação ao nosso trabalho, a gente encara como preparação, trabalhar forte, para que a gente possa fazer um excelente trabalho para lá no futuro conquistar o objetivo final, que é ser campeão.